Isso aqui é uma íris muito bonita, que apresenta um sinal que se chama lacuna. Existem dois sinais básicos. A lacuna, quem tem esses sinais, acontece com a pessoa que dispersa, desmaterializa, é uma pessoa mais volátil. É uma pessoa que está em direção ao futuro e ela acaba gerando uma ansiedade muito grande dentro dela e enfraquece a musculatura. E a região que esse sinal, uma lacuna, se apresenta vai me indicar que aquela área do corpo humano, a nível físico, tem menos força e, principalmente, determinadas emoções de mágoas guardado dentro delas. Esses sinais me indicam um comprometimento também do sistema glandular e sobrecarregam mais o pâncreas, que é o que vai provocar, na minha opinião, uma das maiores pandemias que nós temos no mundo. Não é a pandemia da Covid, mas sim da diabetes. Experiências com uma terapia chamada Master Oxygen Plus, 30 minutos de exercícios leves por dia e, automaticamente, cuidando da alimentação, trabalhando as mágoas que se tem dentro de si também. A glicose, que possa estar alta, melhora no mínimo 40% em 30 dias. É uma maravilha. Então, marquem bem esse sinal. Bom? Depois nós temos esses outros sinais, que parecem pintas ou foram jogados assim, com pequenas bolinhas de tinta, que se chama psora. Essa aqui é a pessoa já que vive do passado. Ela guarda dentro de si, principalmente, comportamentos ou sentimentos de culpa. E como a lacuna trabalha muito e age no pâncreas, sistema glandular, e eu dei o exemplo da terapia Master Oxygen Plus Exercícios, aqui esse sinal, ele comprime a nível físico o mesenquima celular, e é uma pessoa extremamente exigente, muito conservadora, e que contrai todo o corpo. Se a lacuna relaxa a musculatura, a psora contrai a musculatura e, principalmente, o mesenquima celular. São pessoas que vivem mais do passado e têm um sentimento de culpa muito grande, enquanto que as lacunas comprometem o pâncreas e levam a um sentimento de mágoa muito grande. Bom, então aqui eu dou o exemplo que nós observamos anteriormente. Lembrando que os seus olhos correspondem principalmente à alma humana. Nós temos uma íris, um olho direito, um olho esquerdo. A íris direita representa como você percebe a tua vida, os eventos que acontecem na vida. Pensamento, passado e presente. Então, precisamos observar qual o sinal. Se eu tenho psora, eu estou mais no passado e tenho que vir para o presente. Se eu tenho lacunas nessa íris direita, eu preciso sair do futuro e voltar para o presente. Medo primário, que se encontra no hemisfério cerebral da esquerda. A íris direita corresponde ao hemisfério cerebral esquerdo. Julgamento e crítica. Se essa pessoa tem uma banda de sistema nervoso autônomo, sistema neurovegetativo contraído, ela tem mais medo da crítica, porque ela quer ser compreendida. Se tem uma banda de sistema nervoso autônomo dilatada, ela tem mais medo do julgamento, medo do abandono. Já a íris esquerda, como eu tenho a reação ao evento. A direita é como eu percebo, a esquerda é como eu reajo. Existe uma grande diferença entre pensamento e reação. Orientado para o futuro, a nossa íris esquerda, medo primário do hemisfério direito, sensação do abandono, aonde observamos o abandono na íris, na parte inferior, na região principalmente dos fundamentos da nossa história de vida, em nossa coluna lombar. Medo do abandono, só repetindo a vocês, hemisfério direito, íris esquerda. Pode sobreviver a partir da concepção, desde o momento que papai e mamãe namoraram enquanto o medo do julgamento, hemisfério esquerda e direita, nasce com a identificação, ou seja, com a estrutura do ego. Esse aparece por volta dos dois anos em diante. É o momento que a criança desmamando da mãe, passa a conhecer mais o pai. A mãe nutre, o pai transporta. Por isso que é muito importante nós termos as duas pessoas em nossas vidas. Infelizmente, poucas pessoas têm um pai, aquele que cuida verdadeiramente e que transporta essa pessoa. Precisamos observar muita, muita atenção nessa área. Professor, existem diversos tipos de lacunas. O tratamento é o mesmo? Vamos observar a profundidade, o tipo de lacuna. Cada lacuna é única. Temos a lacuna gigante, temos a lacuna aspargo, lacuna gêmeos e assim sucessivamente. O tratamento principal da lacuna é o que se chama de master, ou terapia master, que vai trabalhar o sistema glandular da pessoa. Partindo desse ponto, podemos acrescentar mais algum ou não medicamento, mas principalmente como nos comunicamos com cada paciente. Ok? Professor, eu, Sirlene, já fui sorteada com o livro, só para não entrar no sorteio. Obrigado, Sirlene. Olha só, que pessoa legal, honesta, correta, chega e fala. Eu falei, obrigado. São poucas pessoas igual a você, Sirlene. Muito obrigado. Eu estou falando o nome da Sirlene porque ela escreveu o nome dela ali. A nossa parte inferior, eu comentei anteriormente sobre nove energias. Nós temos a energia matriz, a energia da criatividade, a energia da transmutação. Essas são as três energias de base. A energia da transmutação, transmutar, que significa começar de novo, está posicionado na parte superior da nossa íris, o que impede nós de transmutar. E o que impede de nós de transmutar está relacionado com a comunhão e a vontade moral. A nossa energia matriz é o que nos dá força, pode ser influenciado pelo fogo no coração ou expansão contra a ação. A nossa energia da criatividade, de criar, porque nada que você pegar de alguém, se não for teu, será roubado. Se é roubado, você acaba perdendo. Está relacionado com a vontade assertiva e com os fundamentos da nossa vida. Quais que são os seus fundamentos da sua vida? Uma bela pergunta. Aqui tem um exemplo de um tratamento de uma pessoa. APP é o nome do paciente. Nascido em 72. Qual que é a idade atual deles? Você tem que fazer conta. Microsemiótica irídia é geometria em matemática. Pesa 71 quilos, 1,90 m, quer dizer, magro. É cargo administrativo. Religião católica, medicação sintomática, cirurgia, nunca fez nenhuma. Motivo principal da consulta, dores de cabeça. E a pessoa descreve. Olha o que eu falei anteriormente sobre pai, iris direita, iris esquerda. A iris direita está relacionada com o hemisfério esquerdo, mas com o pai. Iris esquerda com a mãe, hemisfério direita. E essa pessoa, o motivo das dores de cabeça, o que provocava, eram principalmente relacionadas a traumas e sistema nervoso. E uma das frases que esse paciente falou é, terrível crescer sem o pai e ter que tomar conta de tudo. Além das dores de cabeça, também tinha sintomas físicos. Mucocopioso, muito catarro interno, mais pela manhã, com numerosos espirros para se liberar. Problemas nos cornetos e não quis fazer cirurgia. Esteatose hepática e esterilidade por azospermia, com líquido seminal reduzido. Essas aqui são as ilhas do paciente. E está aqui embaixo. Essa cripta. A cripta é diferente de uma psora. Tratamento. Análise da constituição. Uma constituição hematógena. Toda pessoa que trabalha na área da saúde precisa ter uma memória muito boa. Se você não trabalhar a sua memória, não fizer neuroplasticidade, dificilmente você vai ser um profissional dessa área. Pode esquecer. Se tiver um cérebro preguiçoso, não entre na área da íris, porque você não vai conseguir ajudar ninguém e vai se decepcionar. Então, você precisa ter cérebro. Você tem que lembrar das imagens. Constituição hematógena a nível fenótipico. Lígado e circulação sanguínea. Miose, parasimpático. OPI3, coração e intestino delgado. Banda de sistema nervoso autônomo ligado ao sistema neurovegetativo e cérebro límbico com ângulo de Fuchs baixo. Quer dizer, uma dificuldade de interpretar e de dizer não. Na tipo 1, o eneagrama, a íris revela o nosso eneagrama, perfeccionista. Dificuldade na área de comunhão e transcendência. S-Gate, aonde trabalhou a coluna C7, D2, nutrição hematógena, terapia flor de íris, proteção equilíbrio com neuroacústica, essência portal do tempo, Oxygen Plus. Eu já vi pessoas fazendo 186 vidros de remédio falando que é portal do tempo. Eu trabalho somente com estoque. E eu já vi pessoas enganando os outros quando pegam proteção e equilíbrio no portal do tempo. Tira duas gotinhas de dentro, porque é extrato, e coloca num vidrinho com álcool. Isso é roubo. Oxygen Plus, OPI3 e Seiva do Amazonas. Só uma imagem está chegando ok para vocês? Tudo bem, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer concordar, quer discordar? Assinta-se à vontade. Obrigado, professor, por falar a verdade. Tem muita gente entrando na íris achando que é um mar de rosas. Esquece que tem espinhos. E esses espinhos vêm principalmente porque tem um vendendo para as pessoas que nem precisam olhar na íris e principalmente tratamentos prontos. Sem consulta não tem nada disso. Igual uma pessoa perguntou anteriormente para mim, como o senhor trata? O senhor trata encefalite? Eu falei, não, eu não trato. Não conheço. Não é que não conheça a doença. Não é a minha área. Estão vendendo o que se cura tudo. E principalmente até na área psíquica, dos traumas. Mostrando essa introdução, Eu hoje eu estava saudosista e fui buscar algumas fotografias dos nossos cursos presenciais. Oh, saudade de nós nos encontrarmos, nos abraçarmos, tirarmos as nossas fotografias. Isso aqui é um curso presencial, o qual eu ministro. Eu gosto muito de palestras aqui na cidade de Jaguaruna, aqui em Santa Catarina, eu faço parte da Epagre. E quando eles reúnem as pessoas, aqui nesse dia, se eu não me engano, tinha mais de 400 pessoas. Eu estou aqui já abrindo essa parte da reunião. Para quem não conhece, esse aqui é um dos grandes mestres mundiais da Íris. Doutor Daniel Lourito, esposa, Daniela Herdeia, Clodoaldo Pacheco. E esse aqui é o filho dele. Esse rapaz aqui, conheço ele desde pequenininho. Ele é médico pediatra, tá? Cardiologista, é cardiologista pediátrico. Filho de Daniel Lourito. E esse aqui é Demitro Mitrópolis. Cara, um monstro no estudo da Íris, o qual devemos muito. Às vezes a gente fala mais dos mais conhecidos. Demitro não gosta de viajar também. Só fica na sala dele, estuda muito e passa os estudos a todos nós. E fomos os primeiros alunos dele. Estou muito grato a Demitro Mitrópolis. Marque esse nome. Pesquisem na internet. Vocês vão conhecer. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, que saudades, né? Mas muita saudade mesmo. Professor, a seiva do Amazonas com própolis é para tratar o muco? A seiva do Amazonas, ela é um antibiótico muito forte, natural. E é muito interessante, porque ela vai trabalhar principalmente nas inflamações internas, no tecido conectivo. E sim, ajuda a tirar o muco. Eu acho que eu mostrei para vocês esses dias atrás. Eu estava com uma seiva aqui. Acho que foi semana passada. Um xarope. Pego um xarope de boa qualidade, para quem não é diabético. Pingo dez gotinhas da seiva do Amazonas nesse xarope. E tomo três vezes por dia. Me dá uma disposição. E principalmente agora no inverno, evita a formação de muco. Bom, esse moço carregava a raiva do pai. Eu acho que é em relação a outra pergunta lá atrás. Ok? Quais são as suas raízes? Como é que você se posiciona como filho? Você já pensou sobre essa parte? Professora Maria de Andrade, uma grande incentivadora, fã desse método dos gêneros. Porque aqui nós começamos a entender como nós fomos fecundados, como estamos no ninho, como recebemos energia cósmica na iris direita. Na iris esquerda, a liberdade sexual. Vocês sabiam que problemas de sexualidade são causa de muitas doenças? Não só de doenças sexualmente transmissíveis. Mas sai daqui, como é que você encara o teu pai? Como é que você encara a tua mãe? E a ola pupilar interna me diz como eu reajo aos eventos? Interessante isso. Cada energia, cada situação, quando em desequilíbrio, vai acontecer o quê? Tirar nós do nosso centro. E quando saímos do nosso centro, aonde a doença entra em nossa vida. Mas a doença, antes de ser física, e a preocupação atualmente está somente na doença física. E se esquecem que quando uma doença chega no físico, essa doença passou por outros estágios. Da espiritualidade, da sexualidade, dos gêneros. E as forças que mais influenciam negativamente, desde a área espiritual, é a força arinâmica e a força luciférica. Aqui, nós estamos numa iris esquerda, aonde o maior número de sinais está na parte inferior, no id de uma pessoa e das forças fantasmas de uma pessoa. Se nessa iris esquerda tivéssemos o maior número de sinais na parte externa, estaríamos sofrendo influências negativas da força luciférica, na área nasal, da força arinâmica. E daí, quando a doença chega no físico, nós vamos nos sentir sem forças de reação. Antes de se preocupar somente com a doença, se preocupe também com o doente. O que eu penso da minha mãe, quando eu tenho o maior número de sinais na parte inferior? Se alguém me perguntar, pode até ser que eu responda. Irisemmiose, vontade criativa, dificuldade de transmutação devido aos raios solares. Essa pessoa pode tranquilamente chegar no consultório e se consultar por causa de dores de cabeça. Porque o raio solar pode provocar dores de cabeça a nível físico. A nível psíquico, eu encaro o meu superego como algo que eu não compreendi na área da justiça. Há um nível superior na espiritualidade, eu não me conecto com o supremo. Há um nível mais superior ainda, porque existe na IRIS o estudo do maior arquétipo curador, que é o arquétipo do amor. Eu não aceito ser amado, e dou muita importância às pequenas coisas, e fico achando os defeitos dos outros. E no gêneros, me indica-se que eu não consigo transmutar, eu repito a mesma situação sempre e sempre. Eu caio nos mesmos golpes, nas mesmas situações. Já aconteceu isso com alguém de vocês? Com algum de vocês? A IRIS direita me indica honrar a masculinidade e o pai. A IRIS esquerda me indica dar dignidade ao feminino e aceitar a mãe que eu tenho. Quando a minha circulação diminui e provocado por raios solares, eu tenho uma grande tendência ao mal de Parkinson. Tudo bem, pessoal? Só uma imagem está chegando ok para vocês? Sabia que tem um canal do YouTube do Centro Ravid e toda semana está indo vídeos novos para lá? Amanhã à tarde vai ter um novo vídeo. Se alguém quiser assistir, está lá aberto. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida, concordam, discordam, sintam-se à vontade. As lacunas, como eu expliquei lá no início, quando nós começamos o nosso encontro, estão relacionadas ao futuro, ao sentimento de mágoa, menor resistência do local que elas estão posicionadas e comprometimento do pâncreas. O pâncreas é um órgão feminino, o fígado é um órgão masculino. Além de tudo, essa área inferior me indica como eu me posiciono como filho em relação ao meu pai e minha mãe. como é que você se posiciona? O que você está buscando? A consciência sistêmica assim estruturada irá sinalizar uma perturbação quando nós não aceitamos o nosso pai ou a nossa mãe ou ambos. Eu sigo o canal do YouTube. Estou sentindo falta de perguntas. Eu estou indo até mais devagarzinho, mais tranquilo. Isso aqui é para vocês. Beleza? Senão eu vou seguindo. Porque eu não posso estar totalmente certo se não houver perguntas. A nossa coluna lombar está relacionada em como nós nos posicionamos como filhos e qual a gratidão e qual a gratidão que nós temos. A nossa coluna lombar vai atuar diretamente nas nossas águas na área dos rins, bexiga e sistema urogenital. Nosso posicionamento como filhos, como fundamento, vai mostrar na íris através da nossa OP, bexiga, coluna lombar. Como é que está a sua lombar? Aqui está muito fácil. Na íris direita dessa pessoa me indica uma hiperpigmentação que a nível físico me indica contração do tecido mesenquimal e aqui eu preciso de oxigênio plus. alguém me perguntou antes ou falou em relação à seiva do Amazonas. Quando eu encontro a nível físico um problema de hiperpigmentação, estou falando aqui em cima, parte emocional, parte física, aí eu utilizo a seiva do Amazonas, o oxigênio e a OPI da pessoa. Agora, a nível psíquico, esse sinal está posicionado na área dos meus fundamentos. Vou voltar ao mapa dos gêneros. Fundamento, proteção, linha, ninho e energia cósmica. Vamos voltar lá novamente. Aqui vai me dizer que eu tenho muito medo na área interna do abandono e assim eu gero dependências de outras pessoas. Vocês já observaram, até vou dar uma dica para vocês lerem, existe um livro que se chama Mulheres que Amam Demais. É um livro, vocês marquem aí, Mulheres que Amam Demais, que ele conta e explica todas as situações de mulheres casadas com homens alcoólatras. Vocês sabem que o alcoolismo é um grave problema que se tem e que destrói as famílias, mas mulheres que, mesmo tendo um parceiro alcoólatra sendo agressivo, elas tendo uma série de problemas, elas continuam junto com essas pessoas. porque quando eu tenho esse sinal na área do meu ninho, a minha sexualidade, essa aqui, uma íris direita, eu gero codependência e não consigo me liberar ou me libertar de outras pessoas e entro, além de um sinal chamado ponte, a sentimentos de inferioridade. Observa que na íris direita eu não consigo me libertar e tenho esse sentimento de inferioridade e na íris esquerda o maior número de sinais está na área da transmutação. Eu não consigo evoluir. Aqui eu preciso de um master e aqui eu preciso de uma terapia portal do tempo. se a pessoa estiver com problemas físicos e aqui é uma área da lombar eu gosto muito de utilizar principalmente o vital harp único remédio natural anti-inflamatório que tira dores e inflamações do corpo. Se utilizar junto com a seiva do Amazonas até mesmo para artrite reumatoide é muito bom. Vamos ver aqui que eu acho que chegou alguma coisa. Como se vê que os raios solares estão influenciando na circulação e que pode ter e que pode este interagente ter predisposição de Parkinson? Vamos lá. Como se vê que os raios solares estão influenciando na circulação? Vamos voltar na íris que você está perguntando aqui. Uma pergunta muito importante. Eu falei da circulação e talvez eu não tenha complementado foi por causa desse sinal esbranquiçado. Ele não é um gerotoxon porque não tem profundidade. Esse sinal me indica má circulação. os raios solares me indicam a nível físico espasmos e contrações musculares. Então, se eu tenho esse sinal esbranquiçado, eu tenho má circulação. Somado a espasmos e contrações musculares, eles vão me levar a uma menor oxigenação do corpo, do cérebro. eu não sei se vocês sabem que 25% de todo o oxigênio do nosso corpo está no cérebro. Eu tenho 80 quilos, 80 e pouquinhos quilos, quer dizer, eu deveria ter muito mais oxigênio em todo o corpo, mas a maior parte proporcional está principalmente no cérebro. Um cérebro sem oxigenação leva a uma série de situações, principalmente a cufenia, aqueles barulhos que se tem insuportáveis nos ouvidos, que podem ser também provocados pela coluna, má circulação, barulhos nos ouvidos, principalmente quando a pessoa não quer saber o que está acontecendo com ela. A labirintite já é uma pessoa que pensa demais nos outros, esquece de pensar nela e na sabedoria e inteligência do corpo, o que acontece? O corpo cai com a labirintite para a pessoa começar a pensar mais nela e menos nos outros. Em relação à predisposição de mal de Parkinson, eu falei anteriormente, hoje foi feito perguntas sobre o Alzheimer, que eu já respondi anteriormente, mas tanto o Parkinson como o Alzheimer não é somente um sinal na parte superior que vai me indicar o que está acontecendo. É preciso observar as pupilas, a pupila é o único sinal que me dá a resposta imediata do que está ocorrendo. pupilas em anisocoria, normalmente, que são de diâmetros diferentes, me indicam uma predisposição mental tanto ao Parkinson como ao Alzheimer. Pupilas de diâmetros diferentes. Segundo ponto numa consulta para a possibilidade de Parkinson ou de Alzheimer. Os hipos pupilares dessas pupilas são diferenciados, são irregulares. Normalmente, uma pupila está mais veloz e a outra mais lenta. Então, eu tenho pupilas de diâmetros diferentes com hipos pupilares diferenciados. Isso me leva a supor que a pessoa está indo para um desequilíbrio cerebral, porque a pupila é ligada diretamente ao sistema nervoso central. Quando eu tenho essas duas situações e eu observo a parte superior, os raios solares, os pontos de defeitos e as criptas têm a tendência ao Parkinson. As lacunas e os radiais a tendência ao Alzheimer. A micro semiótica irídia, a avaliação profunda da íris, pode me ajudar a melhorar uma pessoa a observação com 20 anos de antecedência. Por isso que muitos fatores de análise de íris estão indo para a parte alopata. E se vocês conhecem, ou já foram em vários médicos, os bons médicos, eles te examinam e colocam uma lanterna de luz nos seus olhos para observar o movimento da pupila. No mal de Alzheimer, a terapia proteção e equilíbrio junto com o Reviva e o Oxygen Plus, colocação de geosfera na coluna, nutrição da constituição irídia, por 12 semanas ou por 3 meses, tem ajudado e muito a reverter quadros de Alzheimer leve. Ninguém aqui falou sobre Alzheimer crônico ou que já não tenha mais reversão. No caso de Parkinson, está relacionado à terapia Flor de Iris Portal do Tempo, o Master Oxygen Plus, colocação de geosfera profissional na coluna, geopoliforme, alimentação da constituição. Isso é a primeira consulta. São patologias extremamente fortes que desestruturam totalmente uma família e uma comunidade. Podemos ajudar? Podemos. temos limitações? Temos. Ok? Então, essa que é a parte. Então, não é só o sinal superior. Em relação ao parque, você pode falar um pouco mais, então, acho que já também respondi essa pergunta aqui. Se não ficou respondida, eu volto. O senhor tem previsão do curso em São Paulo de gêneros? Quando se tem de gêneros em São Paulo? Não, eu não tenho previsão. pessoal, eu tenho o maior prazer de estar aqui com vocês. Não é o meu objetivo, a partir do próximo ano, dar cursos fora de Santa Catarina, fora do Centro Ravid. Peço a compreensão de todos os meus amigos, professores, de quem tem levado a íris, para colocar a micro-semiótica para frente, mas se eu der um curso sobre gêneros, vai ser somente em Santa Catarina. Esse ano, eu devo estar em outubro nos Estados Unidos e setembro já estou indo para a Europa. Quem já tem as duas vacinas, já pode ir para lá. Mas cursos, o meu objetivo é somente em Santa Catarina. Ok? Quando se tem essa hiperpigmentação, ela some depois de tomar oxigênio? Não, não some. os sinais irídeos não desaparecem. Eles diminuem a profundidade, ok? E melhoram, muitas vezes, a coloração. O sistema Iris Make, ele tem uma parte onde ele mostra a primeira consulta, a segunda consulta, o antes e o depois, coisas que, muitas vezes, o nosso olho humano não consegue observar. Para isso, existem equipamentos. se alguém falou para você que usar oxigênio vai fazer um sinal sumir ou desaparecer, não falou a verdade a você. Nós temos sinais no nosso corpo, não só na nossa iris. Vou dar um exemplo. As constituições hematógenas têm uma tendência maior a uma doença que é simples. No início, esteatose hepática. Dando isso como um exemplo. você faz um tratamento com alimentação, segundo a tua iris, pode utilizar o Oxygen Plus, em torno de 28 dias, você melhora. É tão bom esse tal de Oxygen Plus que eu até desafio as pessoas assim, faça um exame da iris, faça um exame alopata, faça um tratamento e quatro semanas depois, faça um novo exames alopatas e irídeos e vocês vão observar o quanto que melhorou. Dificilmente quem promete isso. Mas, essa constituição hematógena não vai eliminar para toda a vida uma esteatose hepática. porque se o paciente voltar a ter maus hábitos e se descuidar, ela volta. É o mesmo fator, o colesterol, o triglicerídeo. Estou dando esse exemplo como um sinal. Então, a tua organização mostra na tua íris o que você tem de condições a desenvolver. À medida que você melhora, a profundidade desse sinal se eleva, a coloração fica um pouco mais claro, mas o sinal não desaparece. Tá bom? Eu sei que às vezes tem pessoas que se decepcionam, que querem mostrar para os outros, você melhorou aqui, fez isso, fez aquilo. Ah, esse remédio vai te curar? Não. É um trabalho. Por favor, repete o que usar para Alzheimer. Muito cuidado, porque é preciso fazer a consulta e observar o paciente no todo. Microsemiótica e índia é dinâmica, mas, de uma forma geral, mal de Alzheimer, terapia, proteção e equilíbrio, terapia, proteção e equilíbrio, reviva. Existe um nome, um remédio que se chama reviva. Então, vamos lá, terapia, proteção e equilíbrio, reviva, oxigênio plus, colocação de gel e esfera em duas vértebras da coluna da pessoa. Quem já sabe os gêneros, como a professora Maria de Andrade, a Janine, pode colocar algumas vértebras a mais, mas, a princípio, as duas vértebras, da idade atual e da maior introfecção e alimentação constitucional. Bom, qualquer coisa, eu repito novamente. Professor, o reviva também é bom para o Parkinson? para o Parkinson, parei, me engasguei aqui, por quê? Precisamos observar, porque tem pessoas que têm Parkinson e têm nódulos no cérebro. O reviva, como ele é para o Alzheimer, ele também desmancha nódulos, mas, para o Parkinson, é melhor a terapia portal do tempo e o Master, tá ok? no software que vem junto o software de análise facial? Não, não vai. É um outro software, o de fisionomia. Professor, como conseguir essa alimentação pela constituição da Iris? Olha, é simples, tem... Vocês podem me pedir, que eu vou acabar às vezes me esquecendo. Deixa eu pegar aqui meus mapas. No mapa, esse aqui é o mapa dos gêneros. Aqui, já achei. No mapa das constituições, na parte do verso, tem toda a alimentação, mas, quem quiser, eu posso enviar amanhã, ou depois da manhã. Eu tenho ela toda digitalizada, as alimentações, de cada constituição, no Word. E por que eu falo isso? Porque, dependendo da que a pessoa mora, ela pode mudar alguns alimentos. Nada é fixo e permanente. Às vezes, alimentos que eu tenho para uma constituição aqui no Sul, no Norte, é mais difícil. Então, cabe ao profissional da área da saúde procurar os alimentos que se adaptam a essa constituição na região que ele vive. Muito obrigado quem colocou aqui. Robin Moutin. Essa é a autora do livro Mulheres que Amam Demais. R de rato, O de ovo, B de bola, I de Ivo, N de nada, Robin. N de navio, O de ovo, R de rato, W, agora não me vem nada na cabeça, O, O, B. Esse é o nome da autora. Olha, mais pessoas colocaram aqui. Cheguei agora, está quase acabando, Robin Nude é o autor. Nas hematógenas, algumas vezes é muito difícil definir a banda do sistema nervoso autônomo. O Iris Make também tem essa ferramenta? Tem, e você pode colocar o aprofundamento das cores que fica mais fácil, tá bom? Professor, quando na leitura da Iris mostra um caminho para a oncologia, é possível reverter esse quadro com tratamento flor de iris? Parou, parou. Eu estou pensando, respirei pelo seguinte, já falei várias vezes, talvez seja a primeira vez que a pessoa esteja aqui, em casos da Iris ou de qualquer técnica da medicina que mostra uma tendência ou sinais de oncologia, não é possível apenas uma pessoa tentar reverter ou fazer um tratamento. É preciso um trabalho integrativo, multidisciplinar e no mínimo três diagnósticos. Fora isso, eu, só eu, Clodoaldo, não dou um diagnóstico, não dou uma promessa a uma pessoa oncológica fazer essa parte. E todos nós temos uma tendência à oncologia. Alguns mais, outros menos. Mas lembre-se, se eu encontrar numa Iris pontos de defeitos, que são os que mais levam à oncologia, a nível físico, a nível psíquico, o ponto de defeito é o que mais provoca raiva numa pessoa, observa a importância da raiva num fato de oncologia. Então, pode-se trabalhar essa parte e a pessoa se sentir um pouco melhor. Mas qualquer dúvida em oncologia é multidisciplinar. Essa é a minha opinião. Ninguém é preciso concordar, tá ok? Professor, eu peço a lista de alimentação para a professora Maria de Andrade para ela passar para a gente com o maior prazer. Professora Maria de Andrade, abraço, já passo para a senhora amanhã, tá bom? O Reviver é da Flor de Iris. O Reviver é um produto que a Flor de Iris tem aqui também, tá ok? É só entrar em contato com o pessoal e eles já explicam melhor. Pessoal, se nós não formos andar daqui a pouco já dá nove horas. Opa, falta 15 minutos. O que você me diz dessas duas meninas nessa felicidade toda? São duas irmãs que tiveram um problema. Ah, isso aqui é meu consultório, aqui fica meus diplomas, aqui do outro lado fica a minha mesa, tá? Isso aqui, eu digo sempre assim que tem muitos pacientes que ensinam a gente. Não somos nós que ajudamos muitas vezes os pacientes, são os pacientes que nos ajudam. E dentro do assunto que nós estamos falando hoje, tratando hoje, ninguém falou que essas meninas vão andar ou iriam andar. O que elas me procuraram, porque elas têm muitas dores no quadril, além do problema medular que elas tinham, que vem desde a infância. Mas são duas irmãs, mesmo parecendo tão diferentes, que se amam tanto que a maior preocupação delas é uma faltar para a outra. Lembra que eu mostrei lá anteriormente e depois nós começamos a falar sobre Alzheimer, Pax, outras situações? E essas meninas é que eu queria mostrar para vocês. Essa daqui, quando comecei a tratar, ela não tinha sorriso. Ela tinha uma depressão muito grande, porque ela era extremamente dependente dessa irmã. e é muito bacana a gente observar esse sinal hiperpigmentação que está sobre a minha área do meu ninho. Não foram íris fáceis de serem fotografadas, tanto que a esquerda não está como eu gosto, mas uma OPI, três, extremamente ansiosa, e esse sinal de hiperpigmentação que mexe nas águas delas e na ligação que uma irmã tem com a outra. O que é que podemos fazer? Será que nós, hoje à noite, assistindo a esse encontro, caminhando, sentando, concordando, discordando, seja como for, é interessante nós reclamarmos da vida e essas meninas nessa alegria. Como se faz para marcar uma consulta com o senhor? Só telefonar na secretária que ela, quando tiver vaga, ela marca. Eu sei que deve ter vaga aí, graças a Deus, para daqui uns quatro, cinco meses. É que eu não paro. Eu gosto do trabalho de dia, atendendo, de noite eu brinco com as pessoas, dou meus cursos, mas é só ligar para a secretaria para quem te passou o e-mail, para que você está participando, e eles observam a minha agenda e te passam a minha agenda para você. Gostaram de ver essas meninas? O que a gente pode ajudar, né? Duas ilhas hematógenas, tetânicas, OP3, ansiosas, baixo ângulo de FUX, vários pontos de defeito, tendência oncológica, tendência, porque não são pontos profundos. Como é que trata isso? Como é que melhoraram dessa parte? Principalmente, onde é que está o sinal? Na lombar. Observa que a OPI, a morfologia dessa OPI, ela tem várias introflexões profundas, extroflexões. Aqui nós temos o espaço 7, tiroide genética. genética. Aqui nós temos a área do cérebro e aqui nós temos a parte muscular e seios da face. E aqui eu tenho o quadril. Aqui, ó. Aí, eles falam da onde vem. O problema dela vem genético. É preciso prescrever a OPI3, trabalhar as vértebras lombares. E aqui foi usado muito gel profissional para que essas pessoas melhorassem. Professor, dores fortes na canela a ponto de ir para o hospital e os médicos não encontrarem nada a nível emocional que poderia ser. A parte inferior da nossa perna está relacionada principalmente com o apoio dos nossos pés. o que que eu não consigo me apoiar e o que quando eu me apoio eu não concordo que me dá tanta dor. Qual é o apoio que está faltando para mim? Essa é a parte emocional, tá ok? Então, lembre-se daquelas moças. Vou voltar mais uma vez aqui, ó. A íris, aonde está o genético, fenótico e epigenética, como trata? A partir do momento em que assumimos total responsabilidade por tudo que acontece em nossa vida, nós reivindicamos o poder para mudar qualquer coisa na nossa vida. Estamos reclamando tanto e essas meninas encontraram o poder. Toda vez que eu tenho o maior número de sinais na parte inferior, eu trabalho com a liberação e libertação de traumas. Essa terapia é confirmada pela biofotônica na Germânia, na Alemanha. Não é para todos. Só depois que se consulta uma pessoa. Porque terapia não é algo mágico, mas é um conjunto de ação que se trabalha com uma pessoa. O que você busca? Alguma dúvida sobre as íris que eu mostrei? Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês não tiverem mais uma pergunta, eu gostaria de falar alguma coisinha para vocês. Essa aqui é uma das meditações Oração Liberdade do Portal do Tempo. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iria me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, fiz amigos eternos e amigos que eu nunca mais vi. Amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas e quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos, já liguei só para escutar uma voz, me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial e acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo, não passo pela vida e você também não deveria só passar pela vida. Viva, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Augusto Branco. Se ninguém tiver mais uma pergunta a fazer, eu agradeço a presença de todos. Terminando com esse poema, é o que a terapia Portal do Tempo faz, me ensina a me perdoar, perdoar, ter liberdade, felicidade e prosperidade. São poucos os que têm a coragem de se libertar e de se transformar. A íris, a alma humana é o que me revela quem eu sou verdadeiramente e a terapia da íris me dá a felicidade de encontrar esse sorriso depois de um tratamento.